É o grande jogador desse time do CSA que chega de novo Vem embora, olha o chute, ele fora agora pegou No travessão, a tentativa do Peixinho, deu o rabote GOOOOOOOL É dele, é do Everdã Os números num papel Deixa eu ver essa descida pela esquerda Ih, ele deu o pênalti Nossa, rapaz Ele não tava muito próximo do lance, André Eu acho que ele apitou antes da hora Eu acho que ele pensou que ele ia fazer o pênalti Tava com o apito na boca, alguma coisa assim Ele pensou que ia fazer o pênalti Experiente, Ailton Pogão pra bola Pé direito, pegou o goleiro, deu o rabote, Ailton GOOOOOOOL É do Ceará, é do Ailton No rebote do pênalti que ele mesmo cobrou E não apareceu Um zagueiro pra tirar a bola Veja na repetição O Anderson voa pro canto do certo Faz a defesa difícil O Ailton chega muito à frente do primeiro zagueiro E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto